Essa é a primeira arma de Jesus, o amor que a pessoa sente. E a segunda, a verdade. Quando você chega para alguém contando a verdade, mas você sabe dominar a verdade emocionalmente, mentalmente, e você consegue demonstrar isso de uma forma com amor ainda, junto com amor, sem arrogância, fica imbatível. Fica imbatível porque você quebra, a verdade quebra a outra pessoa. A outra pessoa, às vezes, está acreditando em uma mentira, às vezes não é nem de propósito. Ela quer dizer que aquela mentira é verdade porque ela quer um benefício. Então, quando a verdade vem de uma forma frontal, a mentira se quebra. E a mentira se quebrando, ela perde o chão e ela se entrega, então, para o poder do amor.